Oi e aí pessoal tudo já com vocês né eu sou o Klebs e esse é o canal dicas domésticas e hoje eu quero falar para vocês pessoal sobre como acabar com pulgão na sua horta ou nas suas plantas mas antes disso pessoal fica até o final porque tem uma tem dica super bacana para acabar com pulgão mas antes disso eu quero alertar vocês com algumas receitinhas caseiras que eu utilizei no meu vídeo nas minhas plantas e acabou com meu pé de pimentão quero dar esse alerta para vocês e logo em seguida eu passo para vocês a receita que eu uso que tem funcionado para mim então bora para o vídeo aí pessoal como vocês podem ver eu mostrar para vocês aqui esse é o meu pé de pimentão ele tá totalmente acabado porque olha só vocês e tá quase que morrendo os frutos tá morrendo secou tudo porque porque ele foi atacado por pulgão pessoal só que eu não tava querendo usar nenhum tipo de agrotóxico e procurei uma receita no youtube aí para mim poder utilizar aqui aí a receita que eu achei eficaz para acabar com o pulgão era uma que consistia em metade água metade álcool eu fiz a receita certinho pessoal é também utilizei ela no final do dia sem perigo nenhum só que o que aconteceu primeiro não acabou com os pulgão pessoal os pulgão saiu da minha planta só que matou a planta e os pulgão saiu daqui e vieram todos para o meu pé de 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 quiabo uma receita que eu utilizo pessoal é aquela que eles usam que é o metade água e metade detergente e faço uma prevenção ela não mata pulgão mas ela previne se encontra pulgão principalmente nas hortaliças igual couve é alface essas hortaliças você tem que fazer a prevenção você não pode deixar que essas plantas seja atacadas por pulgão porque o que acontece quando os pulgão vem e ataca sua planta pessoal eles liberam uma substância adocicada e essa substância faz com que venha os fungos e da proliferação de fungos aí você tem que acabar com pulgão e com os fungos então o mais prático é você usar uma receita de de prevenção que é metade água e metade detergente isso você vai a cada 15 dias vai pulverizar nas suas folhas nas suas folhas das suas plantas para que para que ela não pegue praga só que como começou a época de floração do meu que a do meu pimentão eu não podia ficar molhando as folhas para não atrapalhar para não atrapalhar que ela seja proliferada de fruto então parei só que aí ela pegou alguns pulgão então agora vou te mostrar o que eu uso que realmente funciona para acabar com o pulgão então só capitulando não use muitas receitas fortes que tem no youtube que pode acabar com a sua planta e sempre utilize água e detergente a cada 15 dias para fazer uma lavagem nas suas plantas para evitar que ela pegue praga que ela pegue praga isso é uma prevenção mas quando a sua planta já está atacado por praga a prevenção não funciona você vai ter que usar um produto mais forte então alguns youtube ensinam muita coisa pessoal e acaba que não ajuda muita gente eu quero trazer para vocês um produto assim que realmente funciona para mim isso que eu compro é o mata pulgão que ele realmente funciona ele é dois e cinquenta pessoal barato de comprar é barato de fazer só misturar na água e aplicar nas suas plantas uma dica isso aqui pessoal para quem tem planta comum em casa é xibói essas plantas o excelente um nem recomendo só usar tentar fazer receita em casos isso aí que sua planta não vai ter praga nenhum e sem mata tudo no geral agora para essas plantas aqui que é fruto que você vai comer os frutos por exemplo você só você aplica e você depois de aplicar só vai matar as pragas e você sempre vai fazer fazer uma uma molhar as folhas delas para que para tirar o excesso desse produto que eu só utilizo eles em nessas frutas igual um pimentão um quiabo que é atacado muito forte por praga e para evitar que pegue também fungos então já ajuda bastante eu não utilizo ele em hortaliças porque porque são folhosas eu vou comer as folhas então eu prefiro utilizar o método de prevenção nas hortaliças folha alface não utilizo nenhum tipo de agrotóxico mas nesses aqui eu já posso utilizar eles tranquilamente desde que eu só colho esses frutos depois de uns 10 a 15 dias após eu ter feito essa essa esse cuidado com a planta mas para você que tem por exemplo uma flor você vai deixar sua floreira acabar com praga se você tem um produto que é barato e mata tudo resolve todos os seus problemas de uma vez então pessoal é só essa dica que eu quero passar para vocês mas é uma dica muito valiosa porque você pode acabar perdendo a sua planta por utilizar um produto que não foi testado um produto que algum youtube viu na internet testou e danificou a planta dele mas a pessoa não foi lá e avisou então acaba tô passando para vocês para vocês não passarem pelo mesmo processo que eu passei de perder o meu pimentão agora tenho que fazer a recuperação dele para não morrer então para que vocês não tenha o mesmo trauma que eu eu recomendo vocês usar esses produtinhos aqui ó que são produtos simples mas que funciona só você ir lá na casa de fazendeiro pedir eu quero um mata pulgão mais fraco para jardinais amadora e lá eles vão te dar beleza isso aí pessoal eu espero que tenha ajudado vocês eu espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês e se vocês gostou do vídeo pessoal por favor deixe o seu like para ajudar o canal e se inscreva aqui no canal que tem vídeo de horta vídeo de planta todos os dias e espero que eu tenha realmente contribuído para você com vocês e até o próximo vídeo